A rede Mufato de supermercados está realizando a doação de cestas básicas para todos os municípios onde há a loja. O projeto se chama Corrente do Bem e na tarde desta terça-feira a empresa descarregou no centro da juventude mil cestas básicas para serem distribuídas a famílias que estão precisando de doações neste momento. O grupo Mufato criou a Corrente do Bem, onde o grupo está fazendo uma doação de 330 toneladas de alimentos. Ou seja, todas as unidades, todas as cidades onde tem uma loja de supermufato, foi firmada uma parceria com as prefeituras e todas as lojas, todas as cidades estão recebendo cestas. Agora é num momento bem oportuno, tendo em vista a pandemia que nós estamos vivendo e as famílias que viviam já uma situação de carência e hoje ainda mais devido à paralisação dos empregos e à situação difícil realmente. O grupo supermufato sempre se fez presente junto às ações sociais. Não poderia ser diferente nesse momento a qual a gente está passando. Então, assim, juntos eu tenho certeza que a gente vai superar, mas para isso tem que ter um engajamento muito grande da comunidade, da sociedade, para se fortalecer em prol dos que realmente precisam e juntos a gente supera tudo. A procura por cestas básicas aumentaram na ação social de Campo Mugrão. Pensando em amenizar esta situação, o Provopar vem realizando pedidos à população para a arrecadação de alimentos e essa arrecadação está sendo positiva. Para nós do Provopar e para o município, é muito bom, é muito gratificante poder contar com a colaboração das pessoas. Nós no Provopar, na corrente do bem, nós já conseguimos quase 500 cestas básicas da população e agora mais mil da rede Mufato. É muito bom a gente contar com empresas que têm essa consciência e essa valorização de ter um contato mais próximo com os clientes, né? Porque a rede Mufato, ela está fazendo isso em todas as cidades onde tem o supermercado. Então, é de uma generosidade imensa, é de um exemplo muito grande saber que a gente pode contar com uma empresa desse porte, nos ajudando e ajudando a todos os municípios, porque em todas as cidades, pessoas carentes existem e precisam, né? A fome, ela tem que ser urgente porque nós temos pressa, né? Então, agora, isso veio de muito... Veio no momento extremamente oportuno, no momento necessário E as pessoas que precisam receberão através da ação social, o Provopar estará repassando para a ação social E lá, junto com o cadastro do CRAS, essas famílias serão selecionadas Ah, mas eu não tenho cadastro do CRAS, não tem problema, você vai fazer na hora, é só levar um documento Também com um comprovante de residência e essa pessoa poderá vir a receber Passam por critérios, mas é uma maneira da gente pré-selecionar as pessoas Neste momento, toda ajuda é bem-vinda O Provopar está recebendo doações da população, das pessoas físicas Mas empresas sérias e conceituadas, assim como o Mufato, também estão se envolvendo e fazendo doações Aqui, estão sendo descarregadas mil cestas, que chegarão na casa da população, através da ação social Nós estamos vivendo um novo tempo, né? Um tempo de dificuldade, de desemprego, empresas com problemas E os municípios, eles têm que fazer a sua parte Mas, se não contar com o apoio da iniciativa privada, fica muito mais difícil ainda Então, o Provopar fez uma campanha, buscando cestas básicas pela cidade As empresas estão contribuindo, hoje nós estamos recebendo mil cestas do Mufato Nós queremos agradecer ao Mufato por isso Nós distribuímos todos os meses, em torno de 2.600 cestas Então, se você recebe uma doação de mil cestas, o quanto isso ajuda? Então, nós queremos que isso sirva de exemplo Para que outras empresas também possam estar contribuindo E a gente fazer em frente a essa dificuldade das pessoas que precisam Nós temos uma grande preocupação nesse momento com a saúde Mas, também, em função do desemprego, as pessoas não têm onde trabalhar O desemprego, as pessoas que foram praticamente sair das suas atividades Ou as que trabalhavam como autônomo Eles estão praticamente sem trabalhar e sem renda Então, cabe ao município, com o apoio das empresas, estar fazendo frente a essa dificuldade Então, mais uma vez, agradecer ao Mufato Dizer que ele está em Camorão há uns 40 anos já E sempre participando das ações em benefício da cidade É uma empresa grande Que gera muitos empregos, gera muitas divisas Então, eles estão dando a sua parte de contribuição nesse momento de dificuldade Para a população de Camorão E aí E aí E aí